O líder do Partido Socialista em Leiria, Raul Castro, tomou hoje posse como Presidente da Câmara, assim como os elementos da Assembleia Municipal e os eleitos para as Juntas de Freguesia, na cerimónia desta manhã no Teatro Gelúcio da Silva. Para os próximos quatro anos o Presidente prometeu que irá cumprir as promessas da campanha. Esta cerimónia define a partir de hoje o novo ciclo, que nos convoca a hierarquizar os interesses do Conselho em detrimento de problemas menores ou de presílias partidárias que pouco ou nada dizem àqueles que precisam de melhores associabilidades, de mais condições de acesso ao trabalho, à saúde, à educação, ao desporto e a apoio sociais, só para alincar alguns exemplos. Em conclusão, que pouco ou nada dizem àqueles que nos interpelam todos os dias por um desenvolvimento sustentável que produz o município. Só assim poderemos alcançar tudo aquilo que alguns nos querem fazer crer que não está ao nosso alcance. O trajeto desta Maria renovada e consolidada é a prova que desmente as ambições mais pequenas e datadas. Interessa-nos hoje o futuro, o que há de vir? Importa, adoravante, lutar pelo nosso destino. Deixem-me dizer que o impossível só mora nas mãos dos homens e das mulheres que nada tentam. E como diz o poeta, o sonho que manda à vida. Pelo que deixem-nos sonhar numa leiria do futuro. O maior jardim de leiria está a chegar e não será mais uma promessa adiada a centro de cor. Nos marrasta a nascer o maior centro escolar em Cortes e Montreal ultimam-se os últimos trabalhos nos mais recentes centros de saúde. A muito desejada Vila Portela, com a qual a cidade sonhou durante décadas, está prestes a conhecer o projeto do centro de artes no qual será transformado. A abertura da base aérea de Montreal ao tráfico civil. A reabilitação com correção do traçado da linha do Oeste. E a candidatura de leiria à cidade europeia da cultura não tem que ser uma quimera, uma fabulação para inglês ver. Caro Presidente da Assembleia Municipal, colegas autarcas, representantes das entidades convidadas, minhas senhores e meus senhores. Estes anos de empenho à causa pública ensinam-nos a persistir no rigor, a desenvolvermos o sentido de justiça e de gratidão. A equipa que me acompanhou, aos eleitos nas freguesias com os quais criámos afetos, aos eleitos da Assembleia Municipal com os quais discutimos o futuro do Conselho, na figura do Presidente da Assembleia, Dr. José Manuel Silva, que cessa agora funções, deixo o meu agradecimento sincero pelo trabalho que cada um tentou fazer, com a boa fé e competência que podia e sabia. A equipa que agora integra o Instituto Municipal, aos novos e roubados eleitos nas freguesias e na Assembleia Municipal, na figura do Presidente da Assembleia, que se espera seja o António Sequeira, deixo com este discurso o sentido e desejo de que vamos conseguir realizar obra da mais óbvia à mais memorável. Tenho consciência de que, apesar do mundo que foi feito e dos inúmeros problemas resolvidos, há sempre muito para fazer. Sei que estas eleições reforçaram o projeto de cuidar na Câmara, mas também conferiram maior responsabilidade para os quatro anos que se avizinham. É com a mesma humildade e com a mesma convicção que prometo cumprir este mandato nos próximos quatro anos para continuarmos a trabalhar com todos os leirienses. É com a mesma exigência de sempre que vos exorto a estarem disponíveis para, em conjunto, garantirmos mais e maior leiria. Nos próximos quatro anos, peço-vos dedicação, esforço e, porventura, alguns sacrifícios durante um mandato de desespero de conquistas. Que este mandato seja merecedor da confiança que mais uma vez visitaram em mim e na minha renovada equipa. Por isso, para todos, bom dia, boa sorte. Muito obrigado.